Oi rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo aí no meu canil. Tô dentro hoje, quero ir no meu... Queremos acordar pra me ajudar no manejo de Joey Princesa pra passar com ele na rua. Ali é uma simplesinha casinha, ainda vai ser feito outro canil, entendeu? Isso é só pra ele ficar por enquanto. Ainda não tá acostumado. Olha aí rapaziada. Ela tá ficando ali dentro, que tá fresquinha por causa do ar condicionado, tá pingando em cima. Então tá mantendo o telhado um pouco úmido, em algumas partes. Rapaziada, esse é o canil, que eu sempre falo do engenheiro aí do ponto seco, que é daqui pra lá. Ainda tem um espaço pra lá, assim. Ali é o chuveirão. Aí a minha ideia é fazer o seguinte, fechar aqui, botar um portãozinho aqui, assim. Aqui hoje é o sistema de esgoto que fizemos. Aqui é caso você quiser deixar ele preso, assim, no dia que tiver de visita ou uma parada, né, aquela parte preta ali. E aqui eu vou derrubar esse canil. Vou fazer um maior, até a parede. Levantar mais ou menos até a altura do ar condicionado. Botar o telhado ali na altura do muro, pra deixar de caimento. E ele trazer o canil mais ou menos até aqui, ó. Tá ligado? E aí só, rapaziada, quando você tá ali, deitado dentro do canil, não é muito grande. É simplesinho. Tá ligado? Daqui a pouco tem o malhão dos outros cães. Aí eu tô aí pra mostrar pra vocês. Aqui é onde é a área. Mas a gente só tinha isso. Não tinha essa parte aqui do quintal, tá ligado? Era só bar. Atualmente é meu primo que mora aqui. Mas essa foi a minha primeira casa que eu morei. Que eu morei, fui nascida e criada de vida toda. Hoje eu tenho 20 anos, tá ligado? Morei aqui há 14 anos. Até se mudar lá pro condomínio. Quando eu voltei a morar aqui, novamente. Tive um desentendimento em casa e vim morar aqui no canil. No meu primo. Atualmente são três casas. Uma kitnet, duas casas. E dois quartos. Uma, que é a tua. Tem dois quartos. E um banheiro, uma cozinha, uma sala e o terraço. E essa aqui que é da frente. Tem dois quartos, dois banheiros, uma sala, cozinha, área e varanda. E o ar, claro. Tão perto do centro de Niterói. Perto do centro da cidade, tá ligado? Perto da ponte, pra ir pro Rio. Tão querendo ou não, a parada tá boa, tá ligado? Só tô esperando o primo levantar, pra gente ir pra rua. Vou dar um ralazinho com ele. Encontro o amigozinho. Que ele deve brotar com a Atena. Aí, toma aí, rapaziada. Na luta. Pra conquistar nossas paradas. Enquanto muitos tão aí descansando. Dormindo, nós tão trabalhando. Nesse cedo, tá ligado? Rapaziada, tô gravando um pouco o vídeo. Que essa semana foi... Correria, bagulho de mudança. Passos, parada. E fora que o Torda tava tomando remédio, tá ligado? Agora... A medicação acabou. E o tempo melhorou um pouco, né, troca? É nóis, tropinha. Tá ligado. Obrigado.